Então, essa questão do controle, para mim, é justamente você ter... que é o que os estoicos falam. Você ter consciência daquilo que depende de você e do que não depende de você. E você controla, de fato, aquilo que depende de você. Que são as minhas reações perante o mundo, perante aquilo que a vida me traz, a minha formação enquanto ser humano, as minhas virtudes. E não o que o mundo vai atrás ou vai deixar de trazer. Faz uma pandemia, às vezes. Faz boas amizades também. Traz roubos, traz fortunas. Isso tudo não depende de mim. Então, é a receita certa para o sofrimento você tentar controlar aquilo que está além do seu controle. Bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o André Baldo, um grande amigo e um verdadeiro viajante que, numa volta ao mundo, buscou aí uma jornada espiritual linda onde ele teve muitos aprendizados, reflexões, ele viveu o desapego na pele. Você vai ter uma ideia das histórias que ele vai contar e você vai pirar. É um grande contador de histórias, um storyteller que encanta com as suas palavras e a sua sabedoria. E ele vai nos trazer muitos questionamentos sobre a questão do desapego, a questão da felicidade, a questão do questionar. Então, foi uma conversa linda que, sem dúvida, você vai aprender bastante, porque ele trouxe elementos aí onde você pode encontrar na viagem uma das maiores evoluções possíveis para a autodescoberta, para o autoconhecimento. É onde você se expõe aos milagres incríveis da sincronicidade, do flow e de várias formas de você simplesmente se entregar ao milagre e às belezas da vida para aprender e para evoluir. Então, foi uma conversa deliciosa. Espero que você curta como eu curti. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e assine o podcast para você não perder nenhuma edição futura. Beleza? Então, sem mais delongas, Bora para o Talk. Cara, meu rei, obrigado pela sua presença. Obrigado aí para a gente trocar essa ideia e você contar um pouquinho de... Só a pontinha do iceberg aí das suas histórias, porque você é um cara que eu considero um irmão agora de jornada aí. Obrigado, Caduca Saúl, aí, por conectar as nossas almas. E a gente teve a oportunidade em Floripa, na viagem para Floripa. Passamos aí, comemos um belíssimo... Masala, exato. E um chai de outro mundo. E, a partir daí, estamos cultivando essa bela amizade, né? Masque Sou e Frescobol. Tímido, Frescobol, pés descalços. Então, rei, obrigado aí pela presença. Tamo junto, tamo junto. Então, ó, meu querido, sempre gosto de conversar aqui, começar as conversas, não perguntando o que você faz, que é uma pergunta chata e que te bota numa caixinha. Eu gosto de perguntar sobre as suas paixões. Então, por favor, diga. As minhas paixões... As minhas paixões são justamente o tema da live, viagens e autodescoberta. E essa autodescoberta implica muitas outras coisas, né? Outras paixões que vêm da autodescoberta, que é a espiritualidade, a psicologia e a filosofia, que são temas que interessa muito justamente por apontar para a vida. E para a vida humana. E para o mundo. Então, a nossa filosofia é o mundo, as viagens e a psicologia. E eu tenho uma afinidade muito grande com você, porque a gente compartilha disso em muitos aspectos, né? Eu vejo você muito pragmático em relação à vida. E isso significa uma capacidade de perceber a realidade sem muitos apegos, assim. Sem ficar pensando, ah, eu gostaria que a realidade fosse dessa forma e, na verdade, ela não é. Você vê, é isso. Então, é isso que eu preciso fazer. E pronto, né? E é difícil ver a realidade como ela é e não a partir dos nossos filtros mentais e das ilusões. E essas paixões, elas são muito amplificadas nas viagens, né? Porque as viagens é isso. Você tem que lidar com a realidade de maneira objetiva, né? Você não pode ficar... Quando a gente está muito no mesmo contexto, sem sair do lugar, às vezes a gente cria realidades paralelas, né? Realidades com aspas. Agora, quando você está na estrada, você é obrigado, né? É vida ou morte. Lidar com a vida, aprender a vida e ver a vida a partir das diferentes óticas, das diferentes filosofias, mas que apontam para uma mesma verdade, né? Então, você que já passou por mais de 60 países, sabe que a gente está em contato com diferentes culturas, isso amplifica a nossa gama de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ceifa tudo aquilo que é imusório, né? Porque, tipo, ah, isso aqui vem, isso aqui, e tem nessa filosofia, tem nessa filosofia, tem nessa filosofia, então, deve ser verdade, né? Mas, pelo contraste, você aprende muito. Muito bom, muito bom. Cara, delícia. Sempre conversar com você é um prazer enorme, porque a gente está cheio de conversas superficiais e papinhos que não aprofundam, né? E com você sempre é uma oportunidade, um convite para a gente aprofundar sobre tópicos que interessam e que importam, né? Mas, meu rei, me diz uma coisa. Você trouxe um assunto do desafio. O desafio é algo, quando a gente estuda o budismo, quando a gente começa a vivenciar algumas experiências, algumas filosofias, algumas correntes espirituais, o desafio está sempre presente, né? Essa questão da gente desapegar dos bens materiais, desapegar das coisas fixas, porque a impermanência é a única verdade que existe, e assim por diante. Então, na teoria, é lindo, bonito, entendemos, é simples, mas na prática, é muito mais difícil. Então, me explica como que as viagens te ajudaram na prática, a questão do desapego. Para que a gente pode sair daqui? Porque eu gosto muito de sempre trazer conhecimentos milenares e muito profundos de uma maneira muito acessível para a galera. Então, me fala como que as viagens te ajudaram aí a ser mais desapegado na vida. Certo, cara. Eu fiz questão de dar uma incluidinha nesse tema, porque é um tema que, para mim, eu preciso lidar constantemente com ele, senão eu me esqueço. É muito fácil se esquecer. Não é um assunto que você chega e fala eu resolvi isso, né? Aí talvez você esteja apegado. E eu acho que o desapego é a virtude, sabe? É a virtude. A virtude. Você fazer as coisas livres de expectativas exige uma maturidade muito grande. Mas como que foi a viagem que me ensinou isso e ainda eu preciso aprender todos os dias, né? Eu estaria mentindo completamente se eu falasse que eu sou uma pessoa completamente desapegada. Porque, assim, a impermanência, ela é uma constante. Que doido. A impermanência é a única constante, talvez. É a única coisa que não é impermanente. Buda falava isso. Ele falava que só existe uma lei no universo que nunca muda. É o fato de que todas as coisas mudam. Então, aqui, nesse momento, na vida que a gente vive, a gente está lidando com a impermanência todos os momentos. Só que como a gente constrói muitas coisas e a gente busca essa estabilidade que tudo bem, é normal para você construir algo, a gente não percebe ela acontecendo com tanta frequência. E quando ela acontece, dói mais. A gente criou modelos para serem duradouros, modelos pessoais mesmo. Mas ela está acontecendo, mesmo no nosso corpo. A cada três anos, a gente troca praticamente todas as células do nosso corpo, à exceção dos neurônios. Então, esse corpo aqui, belo, não tão belo, falando com você, já é outro corpo completamente diferente de três anos atrás. E também, assim é, com as nossas identidades psicológicas que a gente constrói. Então, a mesma pessoa, o mesmo André, antes da viagem, é outro corpo completamente diferente do que está falando agora. E que amanhã já vai ser outra pessoa. E eu sou o resultado constante de todas as coisas que eu absorvo e excreto, a pele que eu troco, mas também das experiências e relações que eu vivo. Então, a nossa troca, por exemplo, lá no Vale da Utopia, em Florianópolis, cara, eu absorvi muitas coisas que incorporei em mim, me tornaram outra pessoa, e isso está acontecendo a todos os instantes. Só que como a gente vive um cotidiano, vivendo os mesmos padrões, o mesmo trabalho, o mesmo trabalho do apresentador, a mesma rotina, com as mesmas pessoas, as mesmas conversas, os mesmos lugares, as mesmas notícias, os mesmos programas, a gente não percebe essas mudanças acontecendo de maneira muito significativa. E até dá medo quando a gente percebe elas acontecendo. Mas elas estão, estão acontecendo. Agora, meu irmão, numa viagem, cara, e ainda numa viagem assim onde você está viajando rápido, no caso, foram 14 países em 8 meses, que eu não passava mais que 2, 3 dias num lugar, na exceção dos lugares onde eu parei para fazer retiro, cara, você vê isso acontecendo numa maneira, numa velocidade absurda. Assim, todo dia você está num lugar diferente, com pessoas diferentes, falando línguas diferentes, com uma cultura diferente a qual você tem que se adequar para você não ofender ninguém, ou ser preso, como quase aconteceu também algumas vezes, e aí é isso, e você também está absorvendo muita coisa, vivendo muitas experiências e se tornando outra pessoa. Cara, eu mudei meu pensamento do dia para a noite, conheci uma pessoa que mudou meu pensamento. Aí me apaixonei por outra pessoa que fez eu fazer outros planos de projetar uma vida e de repente eu estou indo para a Índia. Então, a Índia mudou completamente. Então, você vê, cara, a vida, como se você tiver, eu acho que as viagens assim, e sobretudo essas viagens sem planejar, é como se você apertasse o botão de acelerar da vida. Você acelera, eu sinto como se tivesse vivido uma vida em um ano. Muito bom. Cara, isso é muito lindo o que você falou, porque eu acho que as experiências é que nos formam. O que a gente é hoje, ou pelo menos esse estado presente, é a soma de tudo que você acumulou, de experiências, vivências, como você contou. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas ela acaba num modo mais automático ali, vivenciando o dia a dia sem ter essa percepção da mudança e simplesmente evitando a mudança, porque ninguém gosta da mudança. Nosso cérebro não gosta de mudança, nosso corpo não gosta de mudança. A gente sempre busca o conforto. Só que na viagem, eu adorei esse termo que você falou, é um grande catalisador de vida, porque realmente são muitas variáveis que você não pode controlar. E esse é um dos maiores erros que geram uma ansiedade fodida na vida, essa busca de controle das variáveis. Quando você tem um emprego que você sabe que vai entrar nove horas, vai sair aí seis, vai fazer tal tarefa, você acaba se conformando com aquela vida medíocre, mediana, mas você tem a falsa ilusão de que você está no controle das coisas, porque são menos variáveis possíveis ali. Só que numa viagem, como você vivenciou aí, é impossível você controlar qualquer coisa. Então, fica muito mais óbvio que na verdade você não controla porra nenhuma. Então, como que foi você aprender isso? Você já tinha essa clareza antes de começar a viajar? Ou a viagem te trouxe mais sabedoria em relação a esse ponto? Me fala um pouquinho da sua relação com o controle. Ah, é. Eu sempre fui um cara muito controlador, muito controlador. Isso se expressou na viagem também. Foi muito doido, porque assim, como que surgiu essa ideia da viagem? Ela surgiu num momento de absoluto descontrole. foi numa catarse que eu vivi, ou seja, uma catarse onde você perde o controle. No Réveillon, na virada, no primeiro raiar do sol do ano, de frente para o mar de São Conrado, onde pela primeira vez em muito tempo, desde que eu tenho consciência de mim mesmo, que eu estava conscientemente abrindo mão do controle. No sentido de que eu vivi um sentimento muito forte, mas muito forte a ponto de solução mesmo, e que me dizia que eu deveria confiar em uma força maior, na força da própria vida, seja lá o nome que a gente quiser dar para isso, e que eu deveria abrir mão de tudo que eu conhecia até então e ficar completamente aberto, mas totalmente aberto para seja lá o que a vida me trouxesse. E o que ela me trouxesse. Ia ser o que eu precisasse. E cara, foi um momento muito doido. e doído também. Doido e doído. Porque foi uma baita de uma morte, no sentido de... Porque abrir mão do controle é abrir mão dos planos e expectativas também. Então, é uma morte de você morrer para o teu futuro, inclusive. Para o teu passado também, de quem você pensava ser e que você projetava essa história, essa narrativa do teu ego no futuro. Para a pessoa que estava do meu lado, a companheira que estava do meu lado, abrir mão dela e abrir mão dela naquela noite abri mão da minha empresa e enfim, de tudo. Foi uma baita de uma morte. E que eu abri mão do controle. E foi uma sensação muito doida. Porque vem muito sentimento ao mesmo tempo. Vem um medo e uma confiança ao mesmo tempo. E você vê como é que consegue o medo e a confiança ao mesmo tempo ali em você. E você sentindo essas duas sensações. Mas era uma confiança muito forte, uma confiança da vida na própria vida. Porque nós somos vida. Então a vida é confiando na própria vida. O eu menor é confiando no eu maior. E aí, passou essa noite, foi um sentimento tão forte que eu não consegui voltar atrás. Foi uma decisão mesmo, uma decisão de separar. E veio, claro, medos e dúvidas, incertezas e todas essas coisas. Mas eu já tinha decidido, era muito forte. Negar isso seria negar a própria vida. pior das heresias. E aí, mas aí, vem o medo e o controle que são associados e o que eu fiz? Comecei a planejar. Planejei a viagem toda. Fiquei três meses e meio planejando cada lugar que eu ia passar. Eu ia lá, abria o TripAdvisor, pesquisava, esse país é interessante, vou passar. E o que tem nesse país? Tem essas cidades e o que tem nessas cidades? Tá, tá, tá. Então eu pegava minha planilha do Excel, a gente ia lá. Bota aí, galera, no comentário quem é que se identifica com esse tipo de planejamento, que gosta de abrir o Excel e botar tudo ali todos os dias. Tá chovendo, porra, não. Tá lá no planejamento e ir pra praia, vamos pra praia com chuva. Quem faz isso daí? Só desculpa te perguntar, mas acho muito engraçado esse tipo de viagem. Continua. E aí, e daí tá, eu planejei toda a viagem, mas toda a viagem mesmo. E você já bem sabe a história, no primeiro dia, antes de eu sair do Brasil, ainda no aeroporto de São Paulo, todos os meus planos que estavam no meu iPad foram furtados junto com o iPad. Eu não tinha passado pra nuvem e, caraca, então, tipo, todo o planejamento já no primeiro dia, água baixa. E agora? E chega num lugar, eu não sei o que eu vou fazer. Não sabia nem pra onde ir. Desembarquei lá na África, não sabia nem pra onde ir. E aí fui pra rua, assim, procurar um hotel desnorteado ainda por conta de outros acontecimentos que tinham acontecido. e aí fui assaltado. Assaltado por três caras que levaram, estouraram três dos quatro cartões que eu tinha levado comigo. E aí na Namíbia eu fui furtado de novo. Tipo, questão de dez dias eu fui furtado três vezes. E aí esse momento foi um momento interessante de desapego, que eu sempre gosto de citar ele. e te abrir mão do controle. Porque nessa terceira vez que eu fui furtado, fui roubado, eu consegui diferenciar o que me pertencia e o que não me pertencia. E isso se deu como? Se deu porque eu achei tão absurdo o fato de eu ter sido roubado de novo que eu me percebi rindo do meu próprio negócio. Cara, isso não pode ser verdade. De novo, mais uma vez, em tão pouco tempo. Aí eu dei risada. Eu olhei para o universo e falei cara, você está brincando comigo, né? E quando eu me percebi rindo do meu próprio azar, eu entendi que isso não podia ser furtado. Que a minha alegria não podia ser furtada. Que os meus beijos materiais podiam, mas que a minha alegria não. E perceber isso para mim foi de grande valor. Foi de um valor muito maior do que todo o resto. E isso, embora a gente tenha, como já tivesse conhecimento através do budismo, é diferente de você viver na prática. É, exatamente. Então essa questão do controle, para mim, é justamente você ter, que é o que os estoicos falam, você ter consciência daquilo que depende de você e do que não depende de você. E você controla, de fato, aquilo que depende de você. Que são as minhas reações perante o mundo, perante aquilo que a vida me traz, a minha formação enquanto ser humano, as minhas virtudes. E não que o mundo vai atrás ou vai deixar de trazer. Faz uma pandemia, às vezes. Traz boas amizades também. Traz roubos, traz fortunas. Isso tudo não depende de mim. Então é a receita certa para o sofrimento você tentar controlar aquilo que está além do teu controle. Foda. Muito bom. Então deixa eu fazer um resumo aqui, porque eu acho que você trouxe muita sabedoria. Primeiro insight, galera, que vocês têm que levar para a vida de vocês. Não viagem com o André, vocês serão assaltados. Segundo insight. Cara, eu acho que muito do budismo mesmo que você falou, que a gente, eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, da nova doença aí, eu consigo identificar três novas doenças, além dos cachorros latindo. A depressão, a ansiedade e a infobesidade, que são as doenças do elemento. E a infobesidade é uma grande doença que a gente não percebe o quanto isso pode... Também, ela acaba catalisando a ansiedade, principalmente, né? Mas é o que muita gente a gente acaba vivendo, sofrendo e nem percebendo. Porque a infobesidade é a obesidade de informação. Ela está disponível cada vez mais, infinitamente, para todo mundo que tem um celular e internet. Então, você pode viver sua vida toda consumindo conteúdo de alta qualidade e ela é infinita. Só que o conteúdo de alta qualidade, as pessoas que você segue, as lives que você participa, a maratona de vídeos que você assiste, não adiantam nada se você não traz para o contexto seu. Que aí, a informação, ela começa a virar conhecimento. Só que o conhecimento em si também não serve para nada se ele não se torna aprendizado ou sabedoria, que é quando você leva para a prática, para a vivência. E por mais que você lesse em livros incríveis, por mais que você entendesse intelectualmente o que você acabou de explicar, cara, você sendo assaltado três vezes, dando risada e tendo essa reflexão do seu eu superior, isso não tem como vir num livro. Não adianta. E isso que eu acho que a viagem traz muito dela, porque são experiências, vivências onde são os perrengues e são as dificuldades que nos fazem crescer mais, que nos fazem ter memórias, que nos fazem colecionar histórias para contar. Porque se tudo desse certo, seria uma belíssima viagem, você tiraria lindas fotos e não teria nada marcante. Mas são os perrengues que você dá risada, que você conta, que você vai botar os netos no colo e vai falar quando eu fui assaltado três vezes e tal. Então, para mim, a viagem é um grande catalisador de histórias nesse sentido e são as histórias que fazem a vida valer a pena. Então, a galera está falando, ele tem mais histórias ainda. Eu queria saber, a Cris falou, se a gente pudesse eleger aí três top histórias, já foi essa primeira dos assaltos, mas duas histórias que trouxeram mais aprendizados. Quais você diria? Mas pode ser engraçado também, se não trouxer aprendizado. Tem uma que foi, que é uma sequência dessa história, inclusive, que foi o encontro com o Mood. O Mood é um grande mestre e eu estava, embora estivesse dando tudo errado, eu persistia na infrutífera tentativa de controlar o que estava para além do meu controle. Como se eu tivesse controle sobre o mundo como um todo. E assim, eu quero frisar aqui que é muito importante a gente não tem nada de errado em você tentar planejar certas coisas. É quando você acha que você tem que você domina a vida e você vive a vida numa caixinha sem estar aberto às possibilidades. E era assim que eu estava naquele momento, dando tudo errado e eu tentando controlar. Eu cheguei em Portugal, fui roubado mais duas vezes e eu estava no meio de um retiro quando isso aconteceu. Não fui roubado no retiro, fui roubado no hostel e quando eu cheguei para o processo de sangue com o Mood ele falou uma frase que parece que ele estava falando para mim. Ele falou abra mão do controle. Deixe que a vida cuide de você porque a vida cuida de você melhor do que você cuida da vida. Eu falei que eu estava tentando cuidar da vida e estou fracassando miseravelmente. Estou assim, miseravelmente. Ele falou permita que a vida flua a sua própria maneira, no seu próprio ritmo. ela tem a sua própria sabedoria que é muito maior que a nossa. A nossa mente é muito limitada para compreender todo o grande tabuleiro da existência e todas as suas peças e movimentos. E aí naquele instante eu de fato resolvi, fiz um trato com o universo eu olhei e falei olha, tá bom, não tenho muita coisa para aprender, não sei exatamente tudo que você está querendo me ensinar, mas parece que você está querendo me ensinar alguma coisa. Então eu vou abrir mão do controle, vou permitir que você me traga seja lá o que for e vou aceitar de bom grado. E cara, a partir desse momento eu parei de planejar os lugares onde eu ia ficar, para onde eu ia ir, ou como iam se dar todas essas situações. E a partir desse momento eu comecei a encontrar pessoas maravilhosas e ver histórias maravilhosas e ir para lugares maravilhosos. Tipo, eu recebi o convite de alguém que eu conhecia na rua, eu recebi o convite de alguém na internet e as coisas foram acontecendo. Eu fui sendo levado para esses lugares e indo parar no topo do mundo. Não até o topo, mas próximo. Então, hoje eu já tenho essa dificuldade, para ser sincero, de não controlar tanto. E quando a gente está viajando é muito gostoso, quando a gente está com o Cadu sobretudo. porque a gente se lembra um pouco disso. Mas eu tento fazer assim, eu tento ter os meus planos em relação à vida porque os sonhos, eles têm sim a sua função, eu acredito que eles servem como uma bússola para indicar um horizonte, mas um horizonte é um negócio que você nunca chega. Você caminha e caminha e nunca chega. Ele dá uma direção. Mas ao mesmo tempo, você tem que permanecer aberto porque a vida não se dá no mapa, ela se dá no território. Você pode até ter um mapa, mas e se aparece uma montanha ali na tua frente? E se você quebra o pé e não consegue atravessar aquele pântano? E se você conhece alguém que pode te levar para um outro caminho mais belo? E aí, só porque no mapa que você pegou estava dizendo que isso não podia acontecer, que você vai abrir mão dessas coisas? Não, né? Então, foi uma baita aula de desapego nesse sentido. E eu até postei lá numa acertação ontem aquela frase que é linda demais, uma pedrada na gente, na verdade, que o desejo é um contrato que a gente faz com nós mesmos para sermos infelizes até que a gente obtenha aquilo que a gente deseja. Então... Fala de novo, fala de novo, porque essa frase é muito foda. Repete aí para a galera que não pegou e não interessou. O desejo é um contrato que nós fazemos com nós mesmos para sermos infelizes até que a gente obtenha aquilo que a gente deseja. E o pior, irmão, é que nem que a gente obtenha a gente consegue ser feliz em absoluto. A gente pode ser por alguns instantes, aquele instante da conquista, da satisfação, aquela descarga de dopamina no nosso organismo. E, na verdade, a dopamina é liberada mais antes da gente conquistar conquistar o objetivo do que quando a gente conquista de verdade. Isso é um estudo feito nos caça-níqueis. A maior descarga de dopamina não era quando saiu o resultado lá dos caça-níqueis. Era um pouquinho antes. Era na expectativa. Entendeu? Porque uma vez que você conquista, aí tá, pode acontecer algumas situações. A primeira delas é que você se decepciona com aquilo que você conquistou porque não corresponde às suas expectativas. A segunda dela é que você fica feliz, de fato, que você conquistou aquilo, mas passa a ter medo de perder aquilo. Cara, aí, tipo, aquilo que era um objeto de insatisfação passa a ser um objeto de suplício porque eu passo a ter que defender aquela conquista, aquela identidade, passo a sofrer com medo do ciúme, com ciúme, com medo da perda, com apego, e aí a conquista se torna uma derrota, cara. Então, o desejo, ele tem essas armadilhas. Mas, aí, tem uma loucura que, pra mim, foi uma coisa que dividiu a minha percepção. Você saber diferenciar de desejo e vontade. Cara, eu não sei explicar muito bem, mas o desejo é a vontade com V minúsculo. É um desejo pra você desfazer do desejo mundanos, do ego. Agora, a vontade, ela é função de vida, cara. A vontade é de você fazer aquilo que você está fazendo pelo simples fato de você estar fazendo. É a ação pela ação e não pelos frutos da ação, como diz a Bhagavad Gita. Isso é vontade. Esse seria, talvez, um bom desejo. O que é o que é o desejo? É vontade. Vontade com V maiúsculo. Então, pô, tá aqui hoje fazendo o que eu tô fazendo, conversando com você, pode ter, pode ter alguns, alguma maneira de eu encaixar isso profissionalmente na minha vida, de eu colher um benefício, mas eu tô fazendo porque eu quero estar fazendo. Porque eu tenho tesão em fazer isso. Sabe? Então, pra mim, viver a vida é fazer o que te deixa de pau duro mesmo, cara. Te dá vontade de viver, tesão de viver. Libina é isso, é tesão de viver, porque senão a gente vai numa armadilha muito grande também de eu, não posso desejar nada e aí eu vivo uma vida morda. Entendeu? E não, né? Cara, isso é um paradoxo muito lindo, né? Porque desde a experiência que eu tive na Vipassana, pra quem não conhece, é um retiro de dez dias de meditação bem intenso, onde você aprende essa técnica de meditação, que é a técnica raiz, não é a Nutellinha, que a galera é o Emain, que o Nessasilaquê, tudo vem da Vipassana, lá, 2.500 anos atrás, Buda, não, bolado, debaixo da árvore. Então, lá ele diz, né, que a grande origem do sofrimento tá no acebo e na aversão. Então, a gente desejar coisas boas e se afastar de coisas ruins. Aí ele fala, caralho, pode crer, você aprende isso lá, né, com seu joelho cantando, 12 horas, 10 horas, meditando por dia, você fala, não, não tô sentindo dor, não tô sentindo dor, e sua aversão querendo, porra, estica o joelho porque tá queimando, não quero mais sentir essa dor, você, não, tem que segurar, tem que segurar, e aí, quando você simplesmente se entrega, né, a experiência como toda, aquela dor meio que não tá mais ali e, quando você estica o joelho, depois que acaba o período, né, simplesmente ela desaparece muito rapidamente, né, então você aprende na prática essas questões. Então, durante 10 dias ali, protegido da, da, da loucura cotidiana, da correria dos ratos, da corrida dos ratos, da, lá você tá numa bolha de paz, que você não pode ler nada, não pode ter celular, você não pode conversar, você não pode olhar pras pessoas, você não pode falar nada, é um retiro de silêncio, então, você realmente vive uma realidade paralela. Então, ali, você faz algumas reflexões, você consegue vivenciar, entender esse paradoxo e meio que abraçar. Mas aí, você volta no domingo e tá lá a galera toda já fazendo churrasco e na segunda-feira, meu irmão, o chefe te dando o dedo na cara e, porra, você aprendeu a não reagir, mas aí, porra, o amigo te cruza no trânsito, te fecha e aí, você volta pra aquela forma de, não, mas eu preciso, eu aumento, eu preciso dar uma promoção, eu preciso ganhar mais, eu preciso daquilo. Então, é um paradoxo muito difícil vivenciar essas sabedorias com a vida, entre aspas, normal do Olico Ocidente, né? E aí, eu caio nessas minhas, nessas minhas reflexões internas pra tentar equilibrar essa questão do, que eu preciso ter uma visão anual, né? Eu preciso ter algumas metas e aí, fica aquela, aquela coisa do, do paradoxo, que a vida é um verdadeiro paradoxo também. Então, eu queria entender como que você consegue equilibrar isso no dia a dia, né? Convivendo com pessoas, com familiares, com a loucura aí que a gente, que a gente, né? Acaba sendo exposto. Tô, é, tô não aprendizado ainda, né? Aprezado constante, né? Mas essa pergunta que você falou, me lembrou um momento que eu tava com muito e fizeram a mesma pergunta pra ele, né? Falei, não, Mude, eu tô aqui. E, cara, eu tô aqui, tá tudo bem, quando eu tô com você, tá tudo bem. E, as respostas estão claras, eu sei o que eu tô fazendo. O problema é quando eu saio daqui e volto pra vida, pra vida real, pro mundo. E o Mude falou, perguntou pra ele, mas tá, mas aonde começa a vida real e o mundo, exatamente? É, é exatamente daqui a meia hora? Trinta e pouso? É, é o que, é sete passos daqui pra frente que você dá, que começa, ou é oito passos? Aonde que é esse limite? Ah, é uma separatividade que a gente tá criando, né? Então, a vida, ela se faz em outros momentos. E, uma coisa que me ajuda muito é assim, saber que a vida tem as suas exigências, mas olhar meio que com desapego ao resultado, sabe? eu vou fazer isso que eu preciso fazer, que eu sinto que eu devo fazer, que a minha natureza me pede pra eu fazer, viver de acordo com a minha natureza, mas o jogo já tá perdido, irmão, já entro com o jogo perdido, vou sair daqui morto, entendeu? Eu já entrei num jogo perdido, cara, eu já entrei num jogo que tá perdido, então... Todos nascemos com a doença terminal, né, cara? Então, o que que eu vou fazer enquanto você tá aqui? Eu vou lutar até o final, né, eu vou cair lutando, eu gosto de, com esse espírito de guerreiro, mas eu vou com a batalha, com a batalha perdida, cara, e esse, esse acho que é o verdadeiro espírito do guerreiro, né, você entrar, com a batalha perdida e falar, eu vou lutar até o final, qualquer onde essa batalha me permitir lutar, eu vou lutar, e aí com esse desapego ao resultado, tipo, você já não tem mais expectativa de ganhar, você já tá com o jogo perdido, aí a vida, ela se torna menos um pouco um jogo, né, se torna mais um pouco mais aquela brincadeira, como a gente conversou no vídeo, o jogo já tá perdido, irmão, então brinca, faz o que, o que as regras pedem, o que a vida manda, mas cara, o jogo já tá perdido, então, não se pega muito ao resultado não, sabe, tenta ajudar quem tá do teu lado, tenta fazer o melhor que você pode fazer, aproveitar o teu tempo aqui com sabedoria, com dignidade, se mantendo fiel aos seus valores, tentando deixar esse lugar um pouquinho melhor, porque isso não vai levar muita coisa pra além disso. Muito bom, muito bom. Refletindo desse ponto, outra coisa que eu acho que tá bem aliada, que você falou, é botar mais foco, energia e pesão no processo, no caminhar, no progresso. É, eu queria que você e eu, de forma bem prática, eu tenho visto isso no meu dia a dia, de apenas falar sim pra coisas que me alimentam, pra coisas que me preenchem, em todos os níveis, né, porque eu sei que vai ser, quando você trabalha em algo que vale a pena, não vai ser fácil, vão ter momentos, dificuldades, obstáculos, momentos de queda, então tem que fazer muito sentido, né, e quando eu encontro, tudo que eu faço em termos de projeto, em termos de, de, de escolhas, eu, eu tento escolher aquilo que tá aliado com os meus valores e aquilo que eu vou ter tesão em fazer, do início, no meio e do fim, independente do resultado. E aí eu tenho outra batalha interna de tentar me desapegar do resultado, por mais que eu trabalhe isso, a gente sempre cria ainda, eu pelo menos crio ainda essa expectativa ali embaixo, mas aos poucos eu tô vendo que eu tô conseguindo lidar melhor com menos expectativas, e isso tem sido maravilhoso quando realmente eu boto em prática, mas focar no progresso, focar no caminhar, focar no dia a dia, nos rituais, focar nas pequenas coisas, nos pequenos prazeres da vida, no pôr do sol, no mergulho no mar, dormir de conchinha, comer uma boa comida, fazer uma bela meditação, estar na natureza, andar de pés descalços, todos esses pequenos prazeres têm me alimentado muito mais do que comprar uma TV de não sei quantas polegadas. Então isso pra mim tem ajudado a lidar um pouco com essa questão. A filosofia me ajuda muito, sabia? No sentido não só de ouvir o que os grandes mestres já me trouxeram, porque tem um valor imenso da sabedoria, imagino passar em gerações, mas a prática é filosófica, a prática é extensiva de se perguntar por que eu faço a contemplação da finitude. A filosofia me ajuda muito mesmo, e a gente vive num contexto que isso é completamente desprezado. As pessoas simplesmente fazem por fazer sem perguntar o porquê do que estão fazendo aqui. se pudesse contribuir de alguma maneira com quem vive essa dor que eu vivo, que você vive, é ter essa prática filosófica. E a filosofia é a prática de você se perguntá-lo em relação à vida. Sem dúvida. Acho que se desfaz em muitos dos seus desapegos, quando você começa a olhar com esse olhar questionador em relação à vida. perguntas mais profundas vão trazer respostas mais profundas. Sim. E sem dúvida o porquê eu acho que é uma das maiores ferramentas disponíveis para todos os seres humanos. Essa simples palavrinha, mas só que ela deve ser usada com sabedoria também, porque você perguntar apenas uma vez o porquê das coisas, você talvez receba respostas superficiais. Então é legal você perguntar uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias para você chegar até a origem, a essência do porquê você faz o que você faz e a partir dali você vai começar a ter uma clareza muito maior de que tudo volta para a mesma coisa. São coisas simples, é a felicidade, é a liberdade. Então, por mais maquiagem que existe, camadas que existam aí por cima dos nossos desejos e dos movimentos, se você continuar perguntando o porquê de você fazer o que você faz ou decidir o que você decide, vai chegar no mesmo ponto. Então, é importante entender quantas camadas aí você está longe da sua essência, né? Dói, né? Esse recipe dói demais. Exato. Meu rei, quero saber, próximas viagens aí que você está planejando. Eu tenho uma vontade muito grande, cada vez se torna mais concreta, de rodar o Brasil e a América de China e o Motorhome. Eu tenho um chamado muito grande desde que eu voltei para o Brasil e estou caminhando em direção a isso. Cadu fez algumas provocações também da gente atravessar a América Central de motos, que eu estou cogitando também, que seria muito legal. E eu tenho muita vontade de fazer aquela corrida de tuk-tuk lá na Índia. Está ligado? Muito bom. Eu estava para a gente marcar juntos aí. Caralho, a Índia tem um carinho muito grande. Eu preciso conhecer mais camadas da Índia, porque ela é infinita, né? Eu conheci uma camada muito pequena. Então, de repente, a gente vai se cruzar aí. Muito bom, muito bom. E, meu rei, me fala um pouquinho então, hoje, a galera que se apaixonou por você, que quer entender um pouco mais aí desse mundo de sabedoria que você está propagando, você está colaborando, compartilhando. Conta um pouquinho hoje dos seus projetos e como que a galera pode te conhecer um pouquinho mais. Ainda só para concluir o que eu estava falando, que ficou a bateria fraca aqui, ao mesmo tempo que eu tenho todos esses planos, eu tenho a plena consciência de que eles podem, que a vida pode me exigir outra coisa, entendeu? E isso é o amor fati, amor ao destino. Então, se vier a vida amanhã e me mostrar que menção, me dedicar a lavar o chão de um hospital, tudo bem. Então, sim, a gente sonha, mas a gente diz o que a vida traz. E o que a vida está me pedindo hoje é que eu devolva aquilo que eu recebi. Isso, para mim, assim funciona a lei da reciprocidade, que gera essa abundância infinita da gente receber e devolver em dobro e receber em dobro e devolver em dobro e assim que funciona. Então, o mundo, de fato, me trouxe muitos presentes, muitos presentes, e a maioria deles intangíveis. e eu me sinto no dever de devolver tudo isso que eu recebi. Isso se deu principalmente pelo livro, que já está pronto e que vai ser, estou só esperando passar a pandemia para lançar, você vai estar no lançamento com a fronteira Sem Fronteiras, da Jornada do Coração, que é o livro, e no projeto Sem Fronteiras como um todo, que se dá em três camadas. O livro, onde eu passo a mensagem de maneira mais profunda, o curso de palestras, onde eu consigo aprofundar bastante também, e as mídias sociais, onde eu consigo atingir mais pessoas, mas com uma mensagem um pouco mais curta, mais rara, mas que abre muito caminho. Então, hoje, eu tenho cinco cursos prontos, mas eu estou veiculando só um, que é o Felicidade em Tempo de Prozac, onde eu trabalho com educação emocional, de ensinar as pessoas a gerenciar minhas próprias emoções. Eu acho isso que a gente fala tanto da educação racional, que é maravilhosa, mas a gente esquece de trabalhar as nossas outras inteligências, os nossos outros aspectos. O Dalai Lama fala que mentes brilhantes também são capazes de produzir grandes sofrimentos. É preciso educar corações. E eu conheço pessoas geniais que não conseguem lidar consigo mesmas, que não conseguem se relacionar com os outros, que escodem, não conseguem progredir mesmo profissionalmente, porque não conseguem lidar com as próprias emoções. Inclusive, as emoções são o principal determinante no sucesso ou no fracasso profissional de uma pessoa. Enquanto as habilidades técnicas relacionadas ao QI representam 33% do sucesso profissional, as habilidades socioemocionais representam uns 66%. E se a gente for para os cargos de liderança, isso salta para 85%. Então, é preciso educar o coração. E isso é o que eu tenho dedicado a fazer hoje, a estudar sobre isso, fiz uma formação em psicologia positiva, estou concluindo vou ter em psicologia analítica, e as filosofias como um todo ajudam bastante também. O coração é o primeiro órgão a ser formado no ser humano. Então, é uma inteligência que tem acumulado ali, de onde surgiu tudo. Então, educar o coração é importante. E eu me percebo assim, posso decorar todas as teorias e fórmulas, se eu não for capaz de dar conta de mim, de me resolver, eu não vou conseguir sentar para fazer o que eu preciso fazer, não vou conseguir persistir em um projeto por muito tempo, não vou conseguir me relacionar da maneira que eu devo me relacionar para que as coisas aconteçam, vou tomar atitudes impulsivas que vão trazer consequências extremamente negativas para a minha vida. Eu percebo, cara, que a grande dificuldade de nossa vida não é a grande questão, a grande sacada, não é você descobrir como resolver os problemas, é você não se meter neles. Porque a gente se mete em cada furada por não ter controle de nós mesmos, sabe? Então, eu tenho me dedicado a isso, a promover esse tipo de conhecimento, educação emocional. Inclusive, faço até esse convite agora, e quinta-feira que vem eu vou fazer um webinário, quinta-727, a jornada da felicidade, o link está lá no meu perfil, onde eu vou falar sobre educação emocional e como isso pode levar a gente a aprender a ser feliz. Isso é muito doido, porque a felicidade é uma habilidade e ela pode ser aprendida como qualquer outra habilidade. A gente pode aprender isso, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a andar de bicicleta, a gente pode aprender a gerenciar as nossas emoções também. Muito bom, cara. Meu irmão, é uma honra ser aí com seu amigo, cara, aprender com você a cada dia. Para quem não conheceu o André, sigam o André, esse cara é muito especial. Quando ele abre a boca, ele fala sabedoria, então é muito gostoso acompanhar ele no dia a dia. Participem da jornada da felicidade, beleza? Obrigado, meu rei, pela sua presença. Beijo, meu irmão, beijo. Para você, para a Thay, para o Raul, para todo mundo que está assistindo. E aí, curtiu esse bate-papo com o André? Bom demais, né? Aquela história que você nem imagina que seja possível, mas é isso que as viagens nos trazem, né? As viagens nos trazem o incerto, o novo, o desconhecido e a partir desses aprendizados a gente evolui como ser humano de forma mais holística, de forma mais completa. Então, espero que você tenha gostado aí dessa nossa conversa e se você curte reflexões como essa, dá uma olhada aí nos outros episódios do Lifehacker Talks, porque eu venho conversando com pessoas como o André, pessoas que vêm se reinventando, questionando, se libertando das prisões mentais, profissionais, em busca de mais felicidade, em busca de mais sentido, em busca de mais clareza do que veio fazer aqui na Terra, né? E se você precisar de ajuda para seguir em frente com mais direcionamento, com mais clareza, com uma orientação para você conseguir se libertar não só das prisões pessoais, mas também profissionais aí no trabalho, conta comigo, existem vários formatos de transformação aí na descrição que você vai se identificar com algum deles, desde programas online, mentorias, enfim, tem muita coisa boa aí para você, beleza? Então, conta comigo, seguimos na jornada e venha para a tribo Pés Descalços. Tamo junto! Uh!